Fala aí meus amigos, beleza? Aí rapaziada, passando aí pra dar uma dica pra vocês que eu esqueci e é muito importante aliás, eu esqueci de fazer com meus pássaros e um amigo meu me lembrou e eu tô passando pra vocês agora, beleza? Na muda de pena, que era o ideal, né? Só que eu me esqueci de fazer esse vídeo pra vocês, galera Eu acredito que a maioria já sabe, né? Mas pra quem tá iniciando aí eu vou dar uma dica de manejo, né? Uma dica que você tem que fazer antes do passarinho voltar da muda antes do passarinho começar a ficar firme Pegar o passarinho de mão pra cortar a unha, galera Dá uma observada se o passarinho tá com unha muito grande isso daí pode prejudicar muito ele Viu? Acaba criando... Acaba atrofiando o dedo do passarinho Tem vários... Vários benefícios que pode causar aí uma unha grande no passarinho, viu? Ele pode acabar enroscando a unha na tala da gaiola Então, enroscar a unha no ninho se for fêmea Então, é importante... Eu esqueci de dar essa dica aí pra vocês aí Eu tô dando agora, beleza? Que se vocês ainda tiver passarinho na muda ou saindo de muda agora Mesmo que comece a cantar, galera É importante que você faça isso agora Porque depois, na temporada quando seu passarinho já estiver cantando firme já Aí já é mais difícil, hein? Aí o passarinho normalmente não quer pegar na mão Fica com dó de estragar o passarinho Então, o ideal mesmo, galera É pegar na muda de pena E como os passarinhos já estão saindo da muda de pena Aproveitar agora Antes que ele fique firme, beleza? Isso aí foi uma dica aí Com um amigo meu deu pra mim Eu já fiz isso com meus passarinhos, né? Não, agora já faz umas duas semanas já Eu peguei de mão Cortei as unhas certinho, né? No tamanho certo, né, galera? Você tem sempre que ficar atento No tamanho que você vai deixar a unha Porque você não pode cortar muito perto Senão você acaba machucando o passarinho Então você tem que sempre cortar a pontinha mesmo, sabe? Dá pra perceber Que a pontinha que tá mais aí sobrando É uma pontinha mais clara Ela fica meio transparente Beleza? Então tem que dar aquela cortada na unha dos passarinhos aí Beleza? Tem também outras formas Se o passarinho estendeu, tá cantando firme Prepara uma gaiolinha Compra umas maritaquinhas com lixa, galera Uma maritaquinha com lixa E coloca na gaiola Demora um pouco mais Mas é a forma natural, né? De ele tá desgastando a unha, né? Como a minha gaiola não tem nenhuma maritaquinha com lixa Isso daí também ia demorar muito a gaiola pra mim E pra mim fazer isso com todos os pássaros Ia ser Mais demorado, né? Então Não há problema nenhum, né? Se pegar seu pássaro na mão e fazer isso Ele vai estressar um pouco, né? Vai ficar meio Assustado de início Mas Se pegar, fazer certinho Não machucar o passarinho É Vai fazer bem pra ele Beleza? Essa aí foi uma dica aí Rápida mesmo É Ó o bradocão aí, ó Comendo um milho verde, galera O bicho gosta, hein? Comendo um milho verde aí Agora em pouco mesmo Tinha um sabiti aqui Um potinho aqui em cima Que eu coloco Néctar, né? Pro beber a flor Aí o sabitizinho Vem também tomar aí Ó como o passarinho gosta, galera Ó De uma De um legume De um milho aí, ó Olha só Milho verde O passarinho gosta bastante Também recomendo Tanto na muda, né? Quanto em qualquer momento, né, galera? Eu acho que o milho verde O giló É importante aí pro seu pássaro aí Principalmente na muda de bico, galera Porque aí ele vai São alimentos mais moles, né? Mais fáceis dele tá ingerindo E acaba ajudando ele, né? E Você Ajudou você também a não A prevenir o peito seco, né, galera? O passarinho entra muito em peito seco Justamente por Por questão do Alimentação Ele começa o bico Começa a mudar o bico Ele começa a sentir dor Ele não consegue abrir a semente, né? Mas um Um pepino Ajuda bastante Um Milho verde Gilosinho Os legumes que ajudam bem, viu, galera? É isso aí Beleza? Tamo junto Valeu Quem gostou aí Já deixa o like Compartilha esse vídeo aí, galera Pro pessoal Ficar sabendo aí É isso aí Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau